Então galera, voltando aqui aos nossos vídeos, hoje a gente vai aprender a criar a nossa sessão de visualizar. Lembrando que eu renomeei aqui minha função, tá? Porque eu achei que tava muito grande aquele nome, eu coloquei simplesmente view em inglês, tá? E chamei aqui, alterei aqui, foi tudo isso que eu fiz, basicamente. Aqui tá dando um erro porque eu removi o pass daqui de cima, que a gente vai trabalhar nela agora. Então basicamente o que a gente vai fazer a princípio é dar um print, não dar um print vazio aqui, vai. Um print, sei lá, vazio aqui assim, pode ser desse jeito aqui. Agora a gente dá mais um print, só que a gente coloca visualizar todos visitantes cadastrados. Dá mais um print vazio assim, depois a gente dá uma arrumada nisso daí, mais bonitinho. Aqui a gente pode colocar uma linha vazia também. Beleza. Acho que isso aqui pode ser assim mesmo, uma das copas, pra ver se fica da hora. Beleza. Então o primeiro passo aqui pra gente fazer é o que? A gente vai conectar o banco, né? Então DB, SQLite 3, Connect. O nosso banco que é conexão, o nosso arquivo de conexão, que a gente fez na aula. Agora a gente vai criar um cursor, DB.Cursor, tá? E agora a gente vai executar o cursor. Execute, select, tudo, asterisco quer dizer tudo, from, visitantes, visitantes. Beleza. Basicamente é isso. Agora a gente vai criar uma lista, tá? Lista, curso, fetch all. Vai pegar tudo que tiver na nossa tabela visitantes e vai jogar nessa lista. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é o que a gente vem feito anteriormente. A gente vai criar um for, i, inlista. A gente vai percorrer a lista e vai mostrar nossas tuplas um em cima da outra, tá? Print, i. Basicamente assim já estaria funcionando. Só que vai acontecer um erro aqui, ó. Na verdade aqui, ele vai dar certo aqui. Ele vai exibir todo o feio, só que vai dar um erro. Vou mostrar pra vocês. Quando eu apertar 4, pum, ele não vai ir. Apertar 4 de novo, pum, aí vai mostrar, entendeu? Então pra resolver isso daí, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma gambiarra aqui, tá? Tem outras formas de resolver, mas eu vou fazer de forma mais prática. Todos os elementos cadastrados. Não vai ser esse nome aqui, só pra vocês verem aqui o macetinho, tá? Vou executar agora, ó. 4 e já funcionou de cara, tá vendo? De boa. Como vocês puderam ver. Suave. Só que ele não tá mostrando todos, tá? Ele tá mostrando apenas dois. Então a gente vai ter que fazer... Ele exibir todos os elementos da nossa lista, beleza? Então vamos lá. Pra realizar isso daqui, a gente vai fazer o seguinte. Coloca o input fora do i. Aperta 4. E agora deu certo, como vocês podem perceber. Tá? Então basicamente é isso. E isso daqui a gente vai fazer o uso dele daqui a pouco, tá? Pra vocês entenderem. Como você pode ver aqui, a gente tem todos os itens cadastrados na nossa lista. E aqui nós temos apenas os 5 últimos, tá? Como eu tava falando, vamos utilizar o nosso reverso aqui pra ver como é que fica. Lista. Reverso. Vou executar agora pra vocês verem, ó. 4. Olha lá, tá vendo? Fica em primeiro os últimos cadastrados, tá vendo? Ele empurra pra baixo os últimos. Tá vendo? E é justamente isso que eu queria. Só que como nessa tela aqui, pra mim não tem muita utilidade disso. Eu vou remover esse reverso e deixar do jeito que tá. Beleza? Então basicamente o que a gente vai fazer aqui é aproveitar o código do outro. Vou apagar isso daqui. Pra não ficar um vídeo muito cansativo. Eu simplesmente vou campear esse print aqui, ó. E vou colar aqui, que eu não vou... Tô muito afim de... Digitar isso tudo zero, não. Beleza? Então aqui fora eu vou dar um print. Fim da lista de elementos cadastrados. Colocar... Não existem mais cadastros. Cadastro. Fim da lista de cadastros. Melhor assim. E abaixo a gente põe o input vazio. Pressione... Qualquer tecla para... Continuar. Não, melhor. Input vazio. A gente vai colocar esse nome ali de cima, galera. Tô viajando ali. Aqui vamos colocar um print vazio. Fim da lista... Fim da lista... De cadastro. Cadastro. Fim da lista de cadastro. E agora a gente vai fazer um teste. É o seguinte aqui, ó. Vamos criar uma variável chamada... Opção. Que vai receber um input. Tá? Que vai ser... Se você deseja atualizar... Algum dado. Se deseja atualizar... Como que vai ser a pergunta mesmo? Na verdade não vai ser uma pergunta. Tô viajando aqui, galera. Aqui na verdade eu tenho que dar as opções para o pessoal aí. No caso A vai ser... Atualizar. Suave. Aí vai ser C... Se a pessoa por acaso... Sei lá. Vamos botar por acaso aqui... Se quiser cadastrar. Colocar um atalho, né? Para a pessoa. Eu vou colocar D para... Sei lá. Excluir. Colocar assim, grande mesmo. Eu vou colocar M para menu principal. Já já vocês vão entender isso daí, tá? Menu principal. E essas letras aqui a gente vai colocar entre... Colchete. Para ficar bem... Destacadas que são elas que a gente tem que pressionar... Para realizar essas ações... Que estão do lado. Vamos lá. Ops. E é isso. Feito isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o teste. A gente faz o seguinte. Ó. If opção... Aqui é simples de fazer agora, tá? Ó. If opção... Se a opção for igual... Se a opção for igual a... A... A gente chama self. Atualizar que eu coloquei isso. E self. E self. Atualizar. Self. Ponto. Atualizar. O update. Cadê o nome? Não sei. Não lembro na verdade. Editar. Deletar. Sair. Na verdade eu não criei a função atualizar, galera. Se chama editar. E aí faz assim para os demais, entendeu? Está colocando elif ali, ó. Elif opção... Opa. C. Opção... Foi igual a... C. Self. Cadastrar. Acho que vocês já pegaram a mãe já. Elif. Opcam... igual a d self excluir vou deletar que eu coloquei deletar ainda tem mais um né deletar lf opção igual a m self menu elif e tem a questão de deletar alguma coisa que não sei else print opção incorreta tente uma da lista acima e aqui voltar pro menu beleza então basicamente é isso nossa função visualizar tá funcionando direitinho ficou simples vou executar ela aqui de novo pra vocês verem quando na verdade eu burro pra caralho esqueci o negócio aqui e aí vou fazer mais uma coisa aqui galera que é pra já entrar tudo em maiúsculo aqui e agora deu certo vamos executar aqui no end eu esqueci dois pontos 4 show de bola tá funcionando tá do jeito que eu queria se eu der apertar apertar enter aqui ó ele aparece a lista só que eu quero na verdade é que ele não tem esse espaço ali que ele já me dê a lista direta ali então vou tirar esse print aqui ó vazio pra ele já pular diretamente pro menu de opções ali 4 é exatamente isso que eu queria 4 na verdade ali eu tô viajando galera vou fazer aqui vou botar com isso daqui pressione qualquer tecla para continuar vamos ver se vai ficar bom assim é agora ficou legal aí me dá as opções a única que eu tenho criado aqui é cadastrar então vamos ver se vai funcionar certinho show de bola então é isso galera até a próxima espero que tenha ficado claro valeu forte abraço estamos juntos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tchau